Desperto o meu olhar Desperto o meu ser Tento encontrar Palavras para dizer Viajando no tempo Caio no real O que eu sinto por ti Será tão natural Haverá um dia certo Para me impor Ao sentimento Que chamam de amor Será, será Será Tu serás aquela Que eu quero E espero encontrar E tudo é sincero E eu quero Varejo o meu olhar Tu serás aquela Que eu quero E espero encontrar E o meu lugar Será Escuro Será 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 Tu serás aquela Que eu quero E espero encontrar E tudo é sincero E eu quero E o que vai E o que vai Eu quero E o que vai Será Tu serás aquela Que eu quero E eu quero E espero E o que vai E tudo é sincero E eu quero Varejo o meu olhar Será 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 Que eu quero E o que vai E o que vai episodes E o que vai Será actions o É 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 Legenda Adriana Zanotto